Um cafezinho da hora, amanhã, feito no ecuador de pano, ó, o café fica mais saboroso, muito gostoso mesmo. Aí, cafezinho feito no ecuador de pano, muito gostoso mesmo, ó, muito gostoso, cafezinho da hora, cafezinho gostoso, da hora, feito no ecuador de pano. Muito gostoso, cafezinho da hora, feito no ecuador de pano. Bora lá tomar um cafezinho, ó, cafezinho quentinho, cafezinho quentinho, feito na hora, drohinha de fobá. Gente, é muito gostoso um cafezinho pela manhã, bem quentinho, aí, feito no ecuador de pano, com broa, broa de fobá, muito saborosa. Aqui a gente usa fazer, olha, muita broa de fobá, biscoito, muito gostoso mesmo pela manhã. Bora lá tomar um cafezinho gostoso? De conhecer as mãos. De conhecer as mãos.